Os anúncios são constantes na medida em que tem havido um ritmo de atividade muito intenso, que eu vou detalhar hoje na minha palestra, desde medidas macroeconômicas, já conhecidas de todos, etc., como o teto de gastos e a reforma da Previdência e agora medidas de produtividade visando aumentar a capacidade do país de produzir mais e melhor e, portanto, aumentar a renda da população e dos trabalhadores, tipo, por exemplo, a reforma trabalhista e uma série enorme de medidas microeconômicas, de desburocratização, de fortalecimento da capacidade de crédito, de trabalho, visão da queda de spreads e etc. Em resumo, existe um número muito grande de trabalho que está sendo feito e que está sendo anunciado paulatinamente. Existe um novo grupo de reformas microeconômicas que está sendo estudado esta semana pelo governo, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central e que nós estaremos anunciando na próxima semana. Em resumo, a novidade é que o governo continua trabalhando forte, a equipe econômica continua trabalhando duro, entramos em 2017 com a mesma disposição e ânimo para resolver os problemas fundamentais do Brasil, botar o Brasil para crescer de volta e depois, melhor ainda, crescer a taxas mais elevadas nos próximos anos. E tipo de reforma microeconômica, tem alguma medida que o senhor possa adiantar para a gente ter essas novas? Olha, nós estamos trabalhando em diversas medidas que já foram discutidas, existem grupos de trabalho, como por exemplo, a reformulação da lei de recuperação judicial, isso é algo da maior importância. Medidas que visem fortalecimento do crédito, adicionalmente as medidas que já foram anunciadas no passado, no final do ano passado e medidas que visem, por exemplo, a reforçar garantias, reforçando mecanismos de alienação fiduciária, por exemplo, e outros mecanismos de garantia. Em resumo, é um conjunto intenso e constante de medidas de aperfeiçoamento visando. Isso é que é o importante. Primeiro, está claro que nós temos duas questões fundamentais, isso precisa ficar claro. Uma delas é que estamos saindo e tomando medidas visando tirar o Brasil da maior recessão da sua história, desemprego recorde, 12%, milhões de desempregados, a economia caindo mais de 7% em dois anos, somado desde o início da crise até agora. Então, tirar o Brasil desta crise é fundamental. E isso já está acontecendo, diversos setores já começaram a crescer em dezembro. Automóvel já cresceu, também transporte pesado, relacionado a isso, pedágio de transporte pesado nas rodovias, pedágio de transporte leve, algo fundamental que é a produção do papelão do lado para as embalagens, que mostra o efeito da produção industrial. Tudo isso já estava anunciado e que já era um antecedente indicando que a produção industrial tinha crescido. De fato, a produção industrial cresceu no mês de dezembro, o que significa que o país já está no processo de retomada. A nossa expectativa é já um crescimento moderado no primeiro trimestre, mas já o Brasil pode, gradualmente, durante o correr do ano, entrar numa rota de crescimento sustentável, sustentado e sustentável. O que significa o seguinte, é importante que nós possamos, de fato, nos livrar de uma vez por todas desse padrão voo de galinha. O Brasil crescer há alguns anos e depois cai o crescimento ou entra numa recessão. Não, temos que entrar numa rota de crescimento estável. Tem ciclos econômicos, é normal, inevitável, mas sair desse padrão de ciclos acentuados, de crescimento e queda. E isso vem como resultado da evolução na solução dos problemas fundamentais, ajuste fiscal e etc. A segunda etapa é como crescer mais, crescer a taxas maiores, que são as chamadas reformas microeconômicas. A nossa expectativa é que sim, sai da recessão, significando que cresce uma taxa moderada no primeiro trimestre, mas já entra numa trajetória de crescimento durante o ano e consolidando isso, nós teremos um crescimento, segundo as previsões atuais, vai ser, comparando-se o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, final de 2017, final de 2016, nós teremos um crescimento aí de 2%. Isso é que configura uma trajetória de recuperação. A projeção de 1% esse ano vai ser revista ainda? Desculpe? A projeção de PIB de 1% esse ano vai ser revista ainda? Nós vamos fazer a revisão normalmente, segundo a previsão legal, até o mês de março, nós temos que fazer essa revisão e o faremos normalmente. Nós achamos que não é produtivo que o governo fique mudando projeções de crescimento ou revisando projeções de crescimento com os chamados dados de alta frequência, isso é, dados que mudam muito de curto prazo. O importante é que o Brasil vai crescer este ano, o importante é que é uma taxa de crescimento forte, para quem sai de uma recessão, um último trimestre, sobre o último trimestre, de 2%. A média, evidentemente, é bem menor, porque a economia cai e começa a crescer de uma base baixa, porque veio caindo desde o final de 2014. Mas o importante é que é entrando numa taxa de crescimento sustentável e que esperamos que, de fato, possa ser complementada, portanto, pelas medidas microeconômicas para aumentar essa taxa. E nas projeções de médio prazo, ministro, a equipe econômica considera a meta de inflação a 3%? Olha, isso aí é algo que deverá ser objeto de estudos e de uma proposta do Banco Central ao Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, o Conselho Monetário Nacional, no mês de junho, ele fixa a meta de inflação para anos seguintes e, certamente, o Banco Central vai estudar isso com todo o cuidado e, até junho, vai fazer uma proposta ao Conselho Monetário Nacional e nós vamos considerar. E essa proposta? 3%? Eu não... Essa questão está dando muita controvérsia, portanto, eu prefiro deixar esse assunto sendo respondido pelo presidente do Banco Central, na medida em que uma pessoa só falando já tem muito mal entendido a respeito. Duas pessoas falando ainda mais. Mas não há dúvida em que a tendência da inflação no Brasil, num prazo maior, é de queda. Por quê? Porque, primeiro, o Banco Central está fazendo um excelente trabalho. Segundo, uma das causas fundamentais da inflação no Brasil era exatamente a expansão fiscal, constante nos últimos anos, principalmente, mas mesmo em anos anteriores. Então, isso aí está sendo resolvido. Segundo, a questão de segurança jurídica, de diversas atividades que também estão sendo endereçadas. Essa questão toda de eficiência e produtividade da economia. Quer dizer, tudo isso faz com que a tendência a longo prazo seja uma queda da taxa de uso estrutural da economia e também uma queda da inflação. Não há dúvida que o Brasil está caminhando para a normalidade. Nós temos aqui uma pergunta, eu falo, bom, a demanda fraca. Existem questões diferentes aqui. Nós temos questões de curto prazo e de longo prazo. Eu estou falando agora das questões de longo prazo. A curto prazo é uma coisa que o Banco Central está lidando, que é fazer com que a inflação convirja para a meta o mais rapidamente possível. E se essa proposta de reservas remuneradas que o Banco Central está propondo, o senhor acha que isso é viável, é para o curto prazo, para diminuir as compromissadas? Sim, é uma proposta viável, sim, é uma proposta bem feita. É um trabalho conjunto do Banco Central e do Tesouro. Estamos estudando ainda os detalhes, mas a ideia é de simplificar e tornar ainda mais racional e eficaz o relacionamento entre a fazenda e o Banco Central no que diz respeito exatamente à apropriação de resultados, ao financiamento dos títulos públicos, à destinação dos resultados do Banco Central e etc. Tem, resumo, é um trabalho que vai bem. Oi? Para esse semestre, esse ano, tem um... Sim, eu acreditamos que para esse semestre era possível. Nós estamos falando aqui de duas coisas diferentes. Eu estou falando de uma questão mais abrangente, de todo o relacionamento entre a fazenda e o Banco Central do ponto de vista financeiro e a questão orçamentária e a apropriação de resultados do Banco Central. Existe um ponto específico disso, que é a questão da captação de recursos pelo Banco Central e a possibilidade do Banco Central fazer captações mais eficazes e instrumentos mais objetivos no mercado. O ministro dos Estados hoje teve novo protesto no Rio de Janeiro. O senhor acha que a solução está resolvida? Já o governo federal fez tudo que podia e que deveria? Em relação ao Rio de Janeiro, o que nós temos é um termo de compromisso, em primeiro lugar, entre o governo federal e o Estado, onde o governo federal se compromete a mandar um projeto de lei complementar para o Congresso, que permita aplicar o acordo de recuperação fiscal do Rio e o Rio de Janeiro a obter as aprovações na Assembleia Legislativa. Isto é uma coisa. Como isso vai demandar leis a serem aprovadas? O Rio de Janeiro entrou com a ação civil originária no Supremo Tribunal, solicitando, em última análise, a antecipação dos efeitos dessa lei para que o acordo possa começar a ser implantado com maior rapidez. Evidentemente, isso é uma decisão soberana do Supremo, com a ação do Rio de Janeiro, que nós respeitamos e estamos procurando colaborar de todas as maneiras, certamente, para que o Rio de Janeiro possa sair dessa situação dramática que se encontra. Agora, estamos iniciando conversações com o Rio Grande do Sul e estaremos trabalhando conjuntamente com todos os Estados que têm necessidade. Obrigado. E a preocupação do governo brasileiro quanto ao governo do Donald Trump nos Estados Unidos? Você tem uma reação a isso? O governo brasileiro acompanha com atenção essa questão da evolução dos passos da nova administração americana e nós estamos manifestando a nossa posição a favor, evidentemente, de uma maior abertura e globalização e etc. Agora, não há dúvida. O governo americano vai tomar as medidas que julguem adequadas para aquele país e o Brasil também, como sempre, toma as medidas mais adequadas para o Brasil. Agora, estamos abertos a negociações e etc. A nossa pauta de exportações é muito diversificada, o que é importante ressaltar. Nós não temos nenhuma dependência específica de determinados produtos para exportar para os Estados Unidos. Existem alguns países que têm isso. Nós não temos. A pauta de exportação brasileira é diversificada em termos de produto e em termos de destinação geográfica. Hoje, inclusive, a Europa é uma grande destinação brasileira, se somarmos todos os países europeus. A China, individualmente, é o maior país. Os Estados Unidos já foram maiores hoje, não é. Mas, de qualquer maneira, o importante é que nós, cada vez mais, estamos trabalhando para diversificar a nossa pauta de comércio exterior. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto